e prezados companheiros, prezadas companheiras, estimados amigos e amigas, quero propor a todos vocês hoje que a gente possa que nós possamos juntos iniciarmos um balanço, iniciarmos uma reflexão sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil nesse último período. Eu não vou pedir a vocês nenhuma opinião, não vou pedir a vocês nenhuma certeza, mas vamos pensar juntos, quero provocá-los para que a gente possa pensar juntos. Antes disso, gente, eu quero pedir que vocês possam curtir, possam compartilhar, possam me dizer a cidade, da onde vocês estão acompanhando a nossa transmissão, sempre é muito bom para nós poder saber a cidade, da onde vocês acompanham a transmissão. Então, gente, eu nesse último período, eu sustentei, sustentei publicamente a minha posição sobre a eleição para a mesa da Câmara dos Deputados. E defendi aqui no Facebook, defendi no YouTube, defendi nas redes, meu querido amigo Fabinho Laristeio, nosso vereador, prazer em tê-lo você aqui, e defendia que não era a mesma coisa, não seria a mesma coisa o resultado da eleição para presidente da Câmara se ganhasse o Baleia Rossi ou se ganhasse o Arthur Lira. Defendi isso várias vezes. E muitos de vocês que estão aqui, meus queridos amigos e amigas, e muitos que não estão aqui, mas estão em outros grupos, diziam não, é a mesma coisa, os dois são da direita, os dois são conservadores, a gente não tem que se meter nisso, a gente tem que marcar posição, a gente tem que fazer discurso, a gente tem que lançar o nosso candidato, quem ganhar é problema deles, eles são tudo farinha do mesmo saco. eu vi várias vezes esse discurso, dentro e fora do PT, até acho que muitas pessoas que diziam isso, diziam de forma bem intencionada, diziam de forma bem intencionada, mas eu, pela minha experiência, pela minha vivência, pelo meu conhecimento, eu dizia companheiros e companheiras, a vida é mais complexa, a luta política é mais sofisticada, eu me recordo, quando da eleição do Eduardo Cunha, para presidente da Câmara, que eu defendia na época, que a gente fizesse um movimento amplo, para encontrar uma candidatura, que pudesse impedir que o Eduardo Cunha, fosse presidente da Câmara, e muitos de vocês faziam esse discurso, tanto faz, tanto faz, o Eduardo Cunha foi eleito presidente da Câmara, e nós abrimos mão, nós abdicamos de interferir naquela decisão, passou o tempo, ninguém mais lembra, quem o PT lançou de candidato naquela eleição, quantos votos nós fizemos, e o fato é que o Eduardo Cunha, foi eleito presidente, o fato é que o Eduardo Cunha, foi o responsável, por abrir o impeachment contra a Dilma, e nós termos lançado candidato ou não, naquela eleição, não mudou a vida de ninguém, não fez com que os trabalhadores, ou as trabalhadoras, tivessem garantido algum direito, não fortaleceu a nossa luta pela soberania, não fortaleceu a luta pela democracia, agora mais uma vez, alguns companheiros e companheiras, diziam, é a mesma coisa, são todos farinhas do mesmo saco, não tem diferença, será que não tem mesmo, gente? será que outro presidente eleito, teria feito a mesma coisa, que o Arturo Lira já está fazendo, tivesse dado um golpe no primeiro dia, será que outro presidente eleito, teria ido reunir com o Bolsonaro, para definir, para definir, os projetos prioritários, de interesse do Bolsonaro, será que a Bia Kicis, será que a Bia Kicis, seria colocada de presidente da CCJ, fazem pouco mais de 24 horas, na eleição, a Bia Kicis vai virar presidente da CCJ, o PSL parece que vai assumir, a comissão de educação, o Arturo Lira sentou na cadeira, e deu um golpe, e anulou o restante da eleição, e o Bolsonaro listou hoje, os projetos prioritários, com o compromisso do Lira, com o compromisso do Lira, Armas e Leia Antidrogas, Bolsonaro quer alterar a lei, que regulamenta o registro, de armas de fogo e munição, Bolsonaro quer, a independência, do Banco Central, Bolsonaro quer, a privatização da Eletrobras, Bolsonaro quer que policiais, envolvidos em operações, não tenham que responder, por crimes que cometam, Bolsonaro quer aprovar, a mineração em terras indígenas, será que essas pautas, teriam a mesma facilidade, de tramitação, a Joyce falou muito bem aqui, a pauta econômica é a mesma, a pauta econômica é a mesma, mas eu estou falando, é da democracia, eu estou falando, é dos direitos, dos trabalhadores, e das trabalhadoras, eu estou falando, da nossa soberania, eu estou falando, de destruírem a Amazônia, eu estou falando, de botar um congresso, de cócoras, de joelhos, perante o poder executivo, Então, meus queridos companheiros e companheiras, eu estou aqui para reafirmar para vocês, aquilo que eu havia dito, se enganaram, estão errados, aqueles que não compreenderam, aqueles que não entenderam, que o centro da tática, nesse momento, é impedir o avanço do fascismo, e o avanço do bolsonarismo, se enganaram, e não entenderam, aqueles que acham, que pensar nos seus mandatos, e nos seus interesses imediatos, nesse momento, é mais importante, do que a defesa da democracia, é isso aí, Fábio, vamos dar sequência ao golpe, Fernando Aveiro, Nova Santa Rita, seja muito bem-vindo, Fernando, então é isso, gente, eu quero, eu quero ser bem sincero, para vocês, se alguém não entendeu, a importância do movimento, que nós fizemos, e muitas pessoas da esquerda, votaram no Arthur Lira, infelizmente, muitas pessoas da esquerda, votaram no Arthur Lira, eu espero que, pelo menos vocês, que acompanham o nosso debate, que ouvem as minhas posições, compreendam, que a política é bem mais complexa, que a vida real, é muito mais complexa, e que ter coragem, e ousadia, em um momento como esse, e às vezes, não falar aquilo que é o mais fácil, e às vezes, não dizer até mesmo, o que as pessoas querem ouvir, é o desafio que a vida nos impõe, que a conjuntura nos impõe, eu quero dizer para vocês o seguinte, foi um erro de vocês, estou falando para vocês, que diziam que era a mesma coisa, estou dizendo para vocês, que diziam que era a mesma coisa, que a vida vai mostrar para vocês, que não era a mesma coisa, que existe uma diferença muito substancial, entre a direita e o fascismo, Humberto Costa é senador, a votação foi na Câmara, Humberto Costa não participou da votação na Câmara, existe uma diferença entre a direita liberal e o fascismo, existe uma diferença substancial, entre a divergência na pauta econômica, e a divergência com aqueles que querem destruir a democracia, e o Estado Democrático de Direito, pensem nisso gente, como eu falei, é só o primeiro balanço, é só uma primeira reflexão, é querida Jane Ferreira, é só uma primeira reflexão, é só o primeiro balanço, para a gente pensar junto, para a gente raciocinar junto, forte abraço meus companheiros e companheiras, juntos a gente vai cada vez estar mais forte, e a luta precisa muito de nós.